Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 16 de maio, celebramos Beato Vital Vladmiro Bajrak. Vladmiro nasceu na Ucrânia em 14 de fevereiro de 1907, em uma aldeia na província de Ternopoul. Em 1922, frequentou o ginásio na cidade de Sertkov e em 4 de setembro de 1924, ingressou na Ordem de São Basílio, o Grande, segundo a regra de São Iosaft, tomando o nome monástico de Vitaliz. Depois de completar o noviciado em Krekov, estudou teologia nas escolas monásticas de Lavrov, Dobromil e Cristinopoul, todas na Ucrânia. Aos 26 anos, fez votos solenes e foi ordenado sacerdote, onde foi nomeado vice-responsável do mosteiro, e ao mesmo tempo, coadjutor da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Em 1941, foi nomeado responsável pelo mosteiro, na província de Lviv, substituindo os anteriores presos e mortos. O padre Vitaliz foi preso por agentes da Polícia Política Soviética, em 17 de setembro de 1945, acusado de ter participado na aldeia de Turinca, de um funeral no túmulo dos militares ucranianos do Exército Subversivo, em 1941, de ter feito propaganda antissoviética durante um sermão. Também foi perseguido por publicar um artigo falso contra o Partido Bolchevique, no calendário antissoviético. Em 13 de novembro de 1945, o padre Vitaliz foi condenado pelo Tribunal Militar a oito anos de prisão e confisco de ativos. Ele morreu poucos dias antes da Páscoa de 1946, depois de ter sido brutalmente espancado durante o interrogatório. Foi levado de volta para a prisão em uma maca e enterrado na própria prisão. O padre Vitaliz foi beatificado em 27 de junho de 2001, durante a visita do Papa João Paulo II à Ucrânia, junto com outros 24 greco-católicos, vítimas da perseguição soviética. Senhor Jesus, hoje são outros milhares de ucranianos que sofrem por perseguição, além de religiosa, mas civil e desleal. Que a nossa oração agora console os ucranianos que sofrem e providencie para cada um o renovar da esperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo, Beato Vital Vladimiro Bajraak, rogai por nós.